Quanto você tava indo com a van, o que vocês fizeram? Qual que é a altura da casa da árvore, da parte de cima da van pra casa da árvore? Uns 2 metros e meio, se você tirar um valor alto de acrobacia, você consegue subir. Gizu, me dá velocidade. Eu tive uma ideia. Enquanto você tá pilotando a van, eu consigo... tem alguma janela que eu consigo... Eu tenho uma janela aberta na sua frente. Lírio, me ajuda aqui. Eu vou subindo. Eu vou subindo. Ok, dá um teste de acrobacia pra você subir no topo da van enquanto ela tá em movimento. 28. 28? Porra, descreve pra mim como você sobe com muito estilo na van. Eu taco meu skate primeiro, assim, e o meu taco junto e eu piso no... posso pisar no Lírio? Pode pisar pra caralho, pode pisar. Eu coloco um pé assim na janela e aí o Lírio bota o pé, a mãozinha assim eu boto e ele me ajuda a subir. Ok, você subiu no topo da van assim e você tá indo na van como se fosse um skate gigante. A van tá indo e você tá se equilibrando em cima dela. Você consegue fazer mais uma ação. Eu consigo tentar pular até lá? Manda mais um teste de acrobacia pra mim. 22. 22 é o suficiente. Você consegue se atirar e você se agarra na beira da casa da árvore. Você não subiu ainda. Tá, eu tô... eu quero agora... Atletismo com força pra ver se consegue se puxar pra cima. Mano, abençoado seja. 20. 20. No... Caralho! Queima pra mim, por favor. Mano, eu tô no ódio, velho. Eu tô ouvindo meu amigão se pudendo. Eu, mano, seguro e eu puxo força que nem existe no Xand. Eu só, mano, eu vou com raiva e tô seco, mano. Subo, você consegue subir, você passa correndo, você abre a porta com força assim e você sai correndo pra dentro e você chega na frente. Com uma ação você consegue ver a criatura colocando os dedos na frente, na mente do Chico. Porta! Exato. Eu vou tentar chegar o mais perto possível então, mestre. Eu olho pra criatura e falo... Que... Que maneira! Mas eu vou pra cima do... Ok. Você chega na criatura... Tem como eu mandar uma acrobacia pra pular por essa mesa? Você pode, com certeza, dar. Então é isso. Acrobacia pela mesa. Hum... 18. 18. Você consegue pular por cima da mesa, mas quando você faz isso no meio do pulo, você pula por cima da tela do monitor de terminal e você chuta o monitor de terminal no chão e ele quebra. E a criatura desaparece no momento que você faz isso. Você ainda tá enlouquecendo. Porta! Tem uma porta! Eu quero ajoelhar na frente dele então, eu tiro a minha máscara e aí eu seguro a cara dele assim pra ele olhar no meu olho e falo... Chico! Chico, é o Alexandre! Volta pra gente! Você tirou a máscara? Tirei. Chico, a gente precisa de você! Ei! E dou uns tapinhas na cara dele assim. Acorda! Pode dar um teste de pomaceia pra mim enquanto eu puxo você essa máscara aqui. É de pomaceia com presença também? Com presença, sim. 23. 23 é o suficiente pra você acalmar. Caralho! Let's go! Vamos finis! Toca aqui! Bote aí! Não irás! Que play! Puta que pariu! Xande! Que jogada! A gente pode continuar indo? Sim, sim, sim! Agora acabou a cena de combate. Chico! Chico! Se não tem ninguém vendo, mano, eu te abraço também, mano. Tá, tá. Isso é isso quando vocês estavam vendo. Um abraço muito, Xande. Você tá bem? O que aconteceu? Tchau!